E o presidente sancionou o projeto de lei que prorroga até 2026 os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Os semicondutores são fundamentais na produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames, veículos, equipamentos médicos e computadores. A fabricação desses componentes vem crescendo no país, já que a demanda é grande. A indústria de semicondutores no Brasil investiu, já desde a formação da Absemi, cerca de 2,5 bilhões de dólares aqui no Brasil em máquinas, equipamentos e processos de manufatura. Portanto, é uma indústria que investe muito. O Brasil produz apenas 10% dos chips utilizados na indústria e quer ficar livre da dependência da importação. Há potencial para o crescimento do setor. Por isso, o governo federal prorrogou por mais cinco anos os incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS. Esses cinco anos serão importantes para que a gente possa planejar e executar um plano de crescimento da indústria de semicondutores no Brasil. A expectativa do governo é gerar mais empregos para os brasileiros e permitir que as empresas continuem tendo acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais, além de outros benefícios. Benefícios relacionados aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, desoneração da cadeia de fornecedores e desoneração dos investimentos em capital.